Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez para mais um InfoSB no formato do nosso podcast Tricolor para você terminar o seu dia muito bem informado por aqui. Já deixe sua opinião sobre esse novo formato de vídeo aqui nos comentários. E é mais uma vez uma honra estar produzindo conteúdo para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao SBTV, canal com mais de 10.500 inscritos por aqui no YouTube. A comunidade está crescendo ainda mais cada dia que passa, então é uma honra receber vocês por aqui que estão assistindo esse vídeo. E se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreve no canal, ativem todas as notificações, deixem o gostei para fortalecer ainda mais na divulgação do processo e também comentem sua opinião sobre o assunto que iremos abordar nesse vídeo de hoje. Vamos lá, rápido e objetivamente falando sobre as informações que cercam o Esporte Clube Bahia. Dessa vez sobre a SAF e sobre o envolvimento com o Bahia juntamente ao Grupo Ciri. Ontem tivemos a reunião do Conselho Deliberativo com o Daniel. Ele que é professor da CBF Academy, explicitou algumas informações sobre a SAF, um bate-papo esclarecendo algumas dúvidas dos torcedores e dos conselheiros. E o presidente do Conselho do Clube, Leonardo Martinez, começou a reunião desse jeito aí. Dizer que o Conselho Deliberativo, em mais um evento, realizado brilhantemente pela Comissão Provisória da SAF, faz com o objetivo de trazer informação de qualidade, trazer conhecimento técnico, pois, como eu tenho dito, a decisão em que provavelmente todos nós, conselheiros, conselheiras e torcedores, teremos que tomar em breve. É uma decisão de muita responsabilidade. Nós reconhecemos o nível de folgação em relação ao tema. Muitos têm uma opinião pré-formatada com muita ênfase, mas é preciso ter cautela, é preciso ter muito cuidado para avaliar e chegar a uma decisão sobre esse tema. E uma decisão no sentido de aprovar pode mudar significativamente o futuro do esporte do Bahia, como também a decisão de não aprovar pode trazer uma repercussão muito grande. Então, todos nós sabemos que esse assunto envolve muita ansiedade, mas nós precisamos ter a consciência que estamos aqui tutelando os interesses de um filho nosso. O Esporte Clube Bahia nós tratamos como um filho, como um... É impossível expressar o amor. Então, eu peço serenidade aos torcedores, peço serenidade aos conselheiros, pois esse é um assunto, talvez, o assunto de maior importância de toda a história do Esporte Clube Bahia. Pois é, essas são as palavras iniciais do presidente do Conselho do Clube. Vocês conferiram nesse momento. Realmente dando a entender que está próximo de acontecer algo que vai mudar a história do Bahia nos próximos anos. Vocês estão acompanhando muitas notícias por aqui, em outros canais aqui no YouTube, nos portais de informações, no Twitter, enfim. Tudo o que você pode consumir informação de qualidade sobre a negociação do Bahia com o Grupo City, que deve ser trazida à tona pelo presidente em breve. Inclusive, pedir desculpa para você, porque o prazo que o presidente estipulou terminaria no dia de amanhã e não no dia de hoje, como foi veiculado no vídeo de ontem, tá certo? Outra informação para você ficar muito bem informado e terminar o seu dia com as principais informações sobre esse assunto é que o jornalista Jorge Nicola trouxe mais uma informação acerca do Bahia em relação a uma dívida anterior à gestão Belintane, lá em 2011, quando a gente tinha mais uma época complicada com o presidente, entre aspas, Marcelo Guimarães Filho. Confira essa informação muito importante para o futuro desse ano e dos próximos, né? O futuro a longo e curto prazo do Bahia. Quero falar agora sobre o Bahia com mais uma grande novidade. Contei para vocês dias atrás que o Bahia está bem próximo de se acertar com o Grupo City. A novidade dessa quarta-feira dá conta de um desbloqueio de uma quantia milionária. Desde 2020, o Bahia tem 21 milhões e meio de reais bloqueados pela justiça. A maior parte dessa grana, 18 milhões e meio de reais, se referem a um processo de 2011, quando o então presidente do Bahia, o Marcelo Guimarães Filho, assumiu uma dívida com um ingresso fácil. A dívida era de 6 milhões e meio de reais e se transformou com juros e correção monetária em 18 milhões e meio de reais. Acrescentados a esses 18 milhões e meio de reais, mais 3 milhões de reais que o clube teve de bloqueios em 2019, passando a um montante de 21 milhões e meio de reais. Bastante dinheiro que impedia e atrapalhava demais o fluxo de caixa e as demais coisas do Bahia. Uma fonte tricolor me assegurou que o Bahia conseguiu o desbloqueio de toda essa quantia. E essa grana será utilizada para pagamentos de salários atrasados, junto a atletas, funcionários, entre outros. Além da montagem de um elenco mais forte, o Bahia precisa urgentemente melhorar sua equipe de ouro na classificação da Série B rumo à Série A. Então tá aí uma folga muito importante aí na sua folha que era ceifada do tricolor de aço. Não só salarial, mas de investimento de projeção. Muito importante essa informação que foi veiculada pelo Nicola, que vem trazendo muitas notícias importantes e positivas para o Bahia. Vamos lá para a última informação desse vídeo de hoje para você terminar muito bem informado sobre a situação de Belintane, que estava presente no evento de eleições da CBF. Ele concedeu entrevista exclusiva para o Bahia Notícias, que irei ler para vocês as aspas mais importantes dessa entrevista. Desde agosto do ano passado, a gente vem trabalhando para fazer um projeto diferenciado, com muita calma, sem nada afobado. É um trabalho longo. A gente quer evitar que o tema SAF não venha com muitos percalços, como a gente está vendo em outros clubes. Meu desafio é fazer um projeto bem consolidado para que o sócio e a sócia decidam. Muito além de um cheque, de uma venda. Temos que fazer um projeto e isso está próximo de ser apresentado para o torcedor decidir o que quer. Disse em entrevista ao Bahia Notícias. Essas foram as aspas principais de Belintane sobre essa situação. Em entrevista, como a gente citou aqui na estante, para a Glauber Guerra, para o portal Bahia Notícias. Muito importante essas falas de Belintane que estão sendo trazidas à tona, porque já deixa evidente que está rolando sim algo por trás. E algo que tu indica sim é o Grupo City. E deveremos ter sim esse anúncio em breve. Estamos aguardando a questão de tempo para eu, para você sócio, decidir essa situação atual do Bahia, essa mudança de patamar na história do clube. Então deixe seus comentários sobre a situação atual, sua opinião sobre o assunto, porque em breve iremos decidir essa situação. iremos debater com mais propriedade com a proposta oficial, com todas as regulamentações explícitas para o sócio torcedor voltar nessa situação. Eu agradeço mais uma vez a você por estar assistindo esse vídeo, por estar presente aqui no canal SBTV. Realmente gratificante, prazer de produzir conteúdo para vocês que estão aqui presentes. Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito, que você seja novo por aqui. Se inscreva, deixe seu like e comente muito aqui nesse vídeo. Um abraço pra você, nos vemos no próximo compromisso e tchau, tchau.